Puxa seu menino, isso é bom dos leves, alô meu parceiro Nando em São Paulo, tamo junto parceiro. Zatada na 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 É azulzinho, é gostosinho, e na balada ela vira as novinhas É azulzinho, é gostosinho, e na balada as novinhas perdem a linha Balalalalaika, balalalalaika, balalalalaika E as novinhas só tomam balalaika Balalalalaika, balalalalaika, balalalalaika E as novinhas só tomam balalaika Balalalalaika, balalalalaika, balalalalaika E as novinhas só tomam balalaika Balalalalaika, balalalalaika, balalalalaika E as novinhas só tomam balalaika É azulzinho, é gostosinho, e na balada ela vira as novinhas É azulzinho, é gostosinho, e na balada as novinhas perdem a linha Balalalalaika, balalalalaika, balalalalaika E as novinhas só tomam balalaika Balalalalaika, balalalalaika, balalalalaika E as novinhas só tomam balalaika E as novinhas só tomam balaları Cost fila de ajuste do donítIL E as novinhas só tomam Zugul cooking Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, bom. Essa eu dedico a galera dos faredões de som, os bondes dos moleques A partejada tá rolando e os faredões tão tocando As meninas tão descendo e os cabas tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no faredão 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 Com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tá no chão Desce do cavalo pra curtir no faredão Desce do cavalo pra curtir no faredão Desce do cavalo pra curtir no faredão A partejada tá rolando e os faredão tão tocando As meninas tão descendo e os cabas tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no faredão Desce do cavalo pra curtir no faredão Desce do cavalo pra curtir no faredão Com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tá no chão Desce do cavalo pra curtir no faredão 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 O começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando, só metade do se te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando, só metade do se te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante Essa é mais uma do bonde dos moleques, pra curtir e se apaixonar Sabe aquela estrela lá no céu, sem me impedir eu vou te dar Sabe aquela estrela lá no céu, sem me impedir eu vou te dar Eu faço tudo por você, você não faz nada por mim Eu faço tudo por você, você não faz nada por mim Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Se você me impedir eu vou te dar Não importa a hora, nem o lugar Se você me impedir eu vou te dar Não importa a hora, nenhum lugar Sabe que eu te amo demais E não consigo te esquecer Sabe que eu te amo demais E não consigo te esquecer Só queria que você Geste o mesmo por mim Só queria que você Geste o mesmo por mim Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Sabe aquela estrela lá no céu Sem me impedir eu vou te dar Sabe aquela estrela lá no céu Sem me impedir eu vou te dar Eu faço tudo por você Você não faz nada por mim Eu faço tudo por você Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Porque se me impedir eu vou te dar Não importa a hora, nenhum lugar Se me impedir eu vou te dar Não importa a hora, nenhum lugar Sabe que eu te amo demais E não consigo te esquecer Sabe que eu te amo demais Ai, eu não consigo te esquecer Só queria que você Geste o mesmo por mim Só queria que você Geste o mesmo por mim Por quê? Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Por quê? Por quê? Você não faz nada por mim Por quê? Você não faz nada por mim Só foneiro Só foneiro, menino Ei, barulhinho Alô, nosso amigo Zé do Arranco O cara namorador do trecho, menino Seu foneiro Ei, barulhinho, faltou som Cachaça e mulher bonita A pessoa no ar Alô, nosso amigo Zé do Arranco Aquele abraço Quem sabe dança Quem não sabe Sala, lança Cumpre São João A organização Nosso amigo Gida E aí, eu só Valeu, parceiro E aí, eu só Alô, galerinha do Piauí Vamos chegando Segura, safoneiro E aí, tá Negócio bom Alô, galerinha do Piauí Alto posto, primo Valeu, parceiro O tá junto com a gente Agora no volume 3 Alô, nosso amigo Gilmar Valeu por tá junto com a gente, parceiro Nosso amigo Zé Ricardo E Ed Leide Do Mundo e Sem Pareia E do Piauí Valeu, parceiro Tamo junto Segura, safoneiro E aí Eita, menino Lembrei das cachaça que eu tomava Toi, eu não bebo mais não Toma com farinha, viu Alô, nosso amigo Ajeu, parceiro Valeu, pelo pato Nosso amigo Antônio Valeu, garoto E toda a galera aí que tá nos apoiando Aquele abraço do monte dos moleques Agora no volume 3 Safaneiro, relógio Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho de princesa Tua beleza sasfa É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chama ela de meu bem Oh 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 na vaquejada, porque ela tá também, com o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem, ela me tocou no cavalo, e me convidou também, é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também, é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também, é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também. Música Música Bonde dos moleques, a pegada é essa! Música Alô nosso amigo Márcio Spaviano do Clube Maradense! Música 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 Eu saí da cidade, vou morar no mato, troca o tchum a tchum pelo cheiro do gado, minha casa na praia, vou botar a venda, o escritório agora vai ser na fazenda. Música 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 Música